E quem comenta esse início de governo é o cientista político Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o balanço da primeira semana do governo Lula. E para tanto, vamos dividir o nosso comentário em duas partes, a parte política e a parte econômica. Na parte política, o que se observou, que se pôde identificar muito claramente, é a participação de vários partidos formando o que alguns chamaram de frente ampla. O governo Lula, de fato, terá nove partidos representados no Ministério e também 11 ministros sem nenhuma atuação anterior partidária, sem nenhuma tradição de militância partidária, o que certamente dá muita diversidade ao atual Ministério, daí porque foi apelidado, inclusive, de frente ampla. Eu gostaria de fazer um destaque em particular ao MDB, que ficou com três ministérios, e destacando-se como um ministério mais estratégico, talvez um ministério do planejamento, liderado pela ministra Simone Tebbit, que tem defendido, inclusive, uma âncora fiscal. E aí já passamos para os comentários econômicos. A ministra tem, inclusive, se reunido bastante com o ministro da Fazenda, eles têm buscado um consenso para que haja um equilíbrio, como ficou apelidado pela imprensa de âncora, mas na verdade ela tem chamado de um equilíbrio fiscal, para que o país possa ter uma continuidade ao longo dos quatro anos com bastante equilíbrio nas suas contas. E também um outro ponto de destaque, que vale a pena mencionar, é que o futuro presidente da Petrobras tem defendido, inclusive, que o governo não fará intervenções no mercado para alterar os preços combustíveis. Isso fez com que houvesse uma reação muito positiva do mercado a essas declarações, tanto a questão do equilíbrio fiscal, quanto a questão também da não intervenção dos preços combustíveis, e com isso acabou que houve uma reação positiva dos observadores e dos analistas econômicos. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.